E aí tem que esperar o cachorro parar de latir Bom, o que importa é que tem muita coisa nova pra mostrar pra vocês Vai entrar no estoque sábado, isso tá programado pra sábado Mas vamos dar uma olhadinha, tem bastante novidade No caso tem coisas lacradas, algumas coisas usadas Então eu vou fazer meio que dois formatos Eu vou fazer primeiro aqui na mesa mostrando pra vocês tudo que é novo E os usados eu vou fazendo aquele formatinho antigo Vocês lembram do vídeo de novidades semanais Em que eu mostrava alguns detalhes Porque às vezes tem um defeitinho na capa, uma página meio amarelada Então é bom vocês darem uma olhada Mas vamos começar com tudo que tá novo Vamos começar então com uma coleção de Diário do Futuro completinha No caso só faltam os dois spin-offs, Mosaic e Paradox Lembrando que algumas edições aqui, se não me engano o 3, o 4 e o 6 São mangás esgotados, não tem mais na distribuidora Então eu acabei encontrando assim na cagada Eu aproveitei pra completar uma coleção Depois mais uma coleção completa Dessa vez Wish da Clamp em 4 edições Novinha em folha Mais uma coleção completa Jogo do Rei completo em 5 volumes Também chegou um mangá que eu tô demorando Tô enrolando bastante pra ler Que é Green Blood Tem umas capas sensacionais isso aqui, gente Eu não sei porque eu tô demorando tanto pra ler Mas enfim, tá completo aqui Fiz algumas reposições No caso eu estou falando de Gangsta volumes 3 e 4 Tem mais aqui do lado da caixa Mas vocês já estão vendo alguns exemplares aqui Eu preciso fazer uma reposição também do volume 1 Que eu já vendi alguns essa semana Gangsta de repente tá saindo bem viu Eu não sei o que aconteceu, o pessoal se interessou Também reposição de Limit volume 4 E essa coleção que tá aqui no cantinho Completa que é Nura Completa em 25 volumes Também é um mangá bonito Já olhei algumas capas Opa, isso aqui deve ser interessante Eu gostei bastante do traço Deve ter uma pegada bem legal Também vou ter que dar uma ali Pena que é tão grande Vamos ver essa outra caixa Que também tá cheia de mangá lacrado Monster volume 9 Um retaizinho aqui Hakoyiri da Nova Sampa Tutor Hitman Reborn volume 20 Também chegou o volume 17 Ataque dos Titãs antes da queda volume 3 Lembrando que isso tudo aqui tá lacrado viu gente Opa, mais um Reborn aqui volume 8 O que mais, o que mais Zetman volume 7 Dragon Ball edição Panini volume 13 Veio bastante Dragon Ball Então vocês vão ver algumas numerações aí Meio perdidas Mas enfim Volume 13 Volume 32 16 Volume 14 Volume 11 O 38 Defense Devil volume 4 Eu tinha acho que 3 exemplares no estoque Já acabou, muita gente tava me pedindo Opa, mais Dragon Ball Dessa vez o volume 12 Aqui agora são todos os mangás de One Piece A edição da Panini Tem os volumes 36, 37, 38, 41, 40 aqui perdido 42, 43, 44, 54 e 59 Todos lacradinhos Falando em reposição Alguns mangás de Retalha Tá, do 1 ao 5 E quem comprar Retalha ganha um postalzinho do Alemanha Consegui alguns Algumas unidades desse postal Então quem comprar Retalha ganha um postalzinho do Alemanha Camisa Mal Negai A novel Keysight Blue Gente, isso aqui tá sensacional O vídeo de análise de qualidade Já tem um tempo que eu postei Mas vale a pena dar uma olhada Porque tá muito bonito Coleção completa Made in Heaven Eu separei uma coleção aí pra mim Pra... né... Tem que dar uma lida nisso aqui Afinal eu já usei Number 6 A novel Volumes 1 e 2 Mais number 6 Dessa vez o mangá Volumes 1, 2, 3 e 4 Coleção atualizada A novel De 1 litro de lágrimas Mais yaoi Dessa vez Calling E como sempre, né Tem que ter reposição da novel De non-game, non-life Os 5 volumes O volume 6 tá demorando pra chegar Mas, né Vamos ficar atentos com o lançamento Então aqui está os 5 volumes Da novel de non-game, non-life Que vende muito Vamos para mais reposições da JBC Os mangás estão fora da caixa Pra, né Liberar espaço Porque tá muito apertado isso aqui Bom Chegou Hellsing Da nova edição Lacradinho Vejam só que coisa linda, gente Em 10 volumes Completo Coleção atualizada De Eden Isso aqui é pesado pra caramba, gente Lembrando que a coleção completa Vai ter 9 volumes, tá Mas aqui já tem Do 1, 5 Também fiz reposição De 2 Love Rule Do 1 ao 4 Que já tava acabando E aí aproveitei pra colocar o volume 5 Junto no pacotinho Porque chegou... Que dia que chegou? Acho que antes de ontem Falando em coleção boa e completa É claro que eu vou falar agora de Orange Completo em 5 volumes O volume 3 foi uma saga Mas eu consegui repor no estoque Também chegou Vitamin Um mangá que eu estou indicando pra todo mundo Apesar da capa horrorosa, né Mas vamos fazer o quê? É uma história muito boa Mais uma coleção completa Dessa vez Summer Wars Isso aqui é sucesso de vendas, gente Sempre que eu coloco no estoque Isso aqui sai rapidinho Comprei várias coleções Já deixei algumas separadinhas ali Completinho em 3 volumes Aguehra completo também Lembrando que eu tenho marcadores de Aguehra Quem comprar a coleção de Aguehra Ganha o marcador oficial Vamos de Club novamente Com Chobits A nova edição Completinho em 8 volumes As capas disso aqui são incríveis E a coleção que foi finalizada esse mês Com louvor Eu estou falando de Yu Hakusho completo em 19 volumes Uma coleção pesadíssima Mas vale muito a pena É um dos melhores mangás que eu já li na minha vida E eu indico pra todo mundo Agora nós vamos partir para os mangás usados Então eu vou mudar a câmera, tá? Eu vou posicionar ela aqui em cima da mesa Pra vocês verem com mais detalhes Tudo que eu trouxe pra vocês Na parte de usados Temos muitas coisas Temos coleções fechadas Tem pacotes pra quem tá querendo começar a coleção Vamos começar já muito bem Com revistas originais Shonen Jump em japonês Aqui tem a capa de One Piece E Toriko Aqui mais uma com Toriko também Tem Tutor Hitman Reborn aqui em cima Tem Nura São revistas bem sensíveis, tá? Confesso Porque são aquelas revistas semanais Que o pessoal descarta depois de ler Tá vendo? Tem algumas páginas coloridas Na abertura de cada título Vejam só Algumas páginas de Naruto Totalmente em japonês, tá pessoal? Aqui tem mais páginas coloridas Muito legal Tem mais uma aqui Também em japonês Vou mostrar as páginas Peraí Tem um papelzinho aqui Vou mostrar as páginas coloridas pra vocês Elas são bem delicadas Elas estão com as lombadas um pouquinho raladas Estão vendo algumas marquinhas aqui nas lombadas Nas extremidades algumas pequenas orelhas Vou colocar um preço bem em conta Porque elas sofreram um pouquinho São revistas de 2011 Depois um pacote de Terraformers do 1 ao 5 Isso aqui nem tem muito o que mostrar, gente Porque ela tá impecável Parece que leram apenas uma vez Mas eu vou colocar abaixo do preço de capa Duas edições de Blade também novinhas Também vou colocar abaixo do preço de capa Um pacote fechado de Bleach Do 1 ao 12 Esse aqui eu preferi manter no saquinho Pra não estragar Mas as páginas estão meio amareladas Já são mangás bem antigos Mas elas estão inteirinhas Eu conferi uma por uma Mas eu preferi botar de volta no saquinho Pra não ter nenhum risco Mais algumas edições de Bleach Dessa vez 49, 50, 51 e 52 Levemente amarelados por fora Também no saquinho Ataque dos Titãs, volume 2 Três edições de Naruto 58, 59 e 60 Também novinhas em folha Não estão nem amareladas Mais duas edições de One Piece, edição Panini Volumes 11 e 41 As duas primeiras edições de Zetsuen no Tempeste Novinhas em folha, nas páginas e nas extremidades Um Shoujo completo Dessa vez, Otomental Volumes 1 e 2 Tá um pouquinho raladinho aqui na extremidade Vocês estão vendo Tá meio judiado Vou colocar um preço bem em conta Pra valer a pena a compra Páginas estão ok O problema mesmo tá na capa Principalmente do voluminhão Que, né Levou algumas batidinhas O volume perdido de Madoka Mágica Volume 2 Ele tá com a brochura mais esgarçada Quer ver? Deixa eu mostrar aqui Deixa eu achar Aqui A brochura dele tá meio escancarada Assim, mas as páginas não vão cair Porque é um volume costurado Viu? A New Pop capricha nessa questão De costurar as páginas Dos seus mangás Algumas raridades Eu estou falando de Battle Royale Volumes 3, 4, 5, 6 e 7 As capas possuem algumas marcas Porque são pretas e foscas, né Então pra marcar isso aqui é super fácil Mas assim, a marca de poeira Gordura da mão De quem leu isso aqui, né As extremidades estão Um pouquinho batidas Páginas amareladas mais por fora Por dentro não tá tão grave assim Ok Levaram muita poeira Mais uma raridade Dessa vez Homúnculos Volumes 1, 2, 4 e 6 Peraí Tá perdido aqui Pronto Homúnculos 1, 2, 4 e 6 As páginas estão muito bem conservadas Apesar de ser um mangá antigo Muita gente procura este mangá O volume 2 Ele tá com a capa um pouco mais sujinha Vejam só Tá vendo? Tem uma manchinha de poeira aqui O restante tá ok Ataque dos Titãs Volume 12 Mas lacrado 5 cm por segundo Coleção completa em dois volumes Novinhos em folha Páginas branquinhas As extremidades também estão muito bem conservadas Nada nas lombadas Digraman volume 8 Isso aqui também vai ser muito disputado Porque é bem raro Guns volume 26 Quase o volume 27 Que é o mais difícil de se achar Mas tá aqui Ele tá... Bom, digamos que ele tem uma... A capa dele tá um pouquinho ralada Por conta de poeira e tudo mais Não mantiveram ele dentro do saquinho Mas de resto Tá ok Nada na lombada Volume 13 de Evangelion Tá com uma orelha aqui na extremidade Páginas ok Blackbird volumes 1 e 2 Pra quem tá querendo começar a coleção Essa é a oportunidade Porque também são mangás que esgotaram Na distribuidora Tem algumas manchas nas páginas Pela parte externa Mas por dentro vocês podem ver Que tá tranquilo Algumas marquinhas na lombada Aqui na parte de cima Elf and Light volume 1 Tem essa mancha amarelada aqui por fora Mas por dentro vocês podem ver Que não tem nada Ok Aqui por fora tem uma marca na capa Não vou colocar um preço que vale a pena a compra Asteruse Baby volume 6 Também amarelado mais por fora Por dentro tá tranquilo Diário do Futuro Mosaic Esse aqui tá bem judiado confesso Aqui no canto tem uma batida Vocês podem ver Ele foi bem judiado Mas vou colocar um preço bem abaixo do preço de capa As páginas estão ok Coleção completa de Red Garden Tá no saquinho Novinha em folha Primeiro volume de Abara Pra quem tá querendo essa coleção Esse mangá tão bizarro Mas tão bom Do mesmo autor de Knights of Sidon Ele tá amarelado Vocês podem ver As capas A capa tem algumas marquinhas Ok Completo em dois volumes As duas primeiras edições de Paradise Keys Lançado pela Conrad Da mesma altura de Nana O amarelado O amarelado tá mais forte por fora do que por dentro Principalmente no volume 1 Nas extremidades tem alguns raladinhos Estão vendo aí Esse mangá é muito bom Coleção completa Bi Jojuku Em dois volumes Tem algumas marcas De amassada aqui na capa Vocês tão vendo aqui Volume 2 tem esse ralado aqui Ok Três volumes avulsos de As estrelas cantam Volumes 2, 3 e 7 O volume 7 está lacrado Os volumes 2 e 3 estão novinhos O maestro Volumes 3 e 4 Estão mais judiados As extremidades deles estão meio amassadas A capa tá com uma poeira Que eu não consigo tirar mesmo com pano Também vou colocar um preço abaixo Do preço de capa Vocês tão conseguindo ver Que a capa tá meio fosca Dois volumes lacrados De Merupuri Quatro Essa coleção é muito boa Completa em quatro volumes Estão lacradinhos Eureka 7 Volumes 2, 3 e 6 Do mesmo autor de Deadman Wonderland Algumas marcas de poeira na capa Capa branca é foda Páginas levemente amareladas Duas coleções completas De Enzy Wenzie Monster Volumes 1 e 2 Tem duas coleções fechadinhas aqui Deixa eu tirar esse papelzinho daqui Uma coleção tá mais novinha Vocês podem ver A outra tá com a capa Um pouco mais marcada Eu vou colocar em anúncios diferentes Porque vou ter que vender Por preços diferentes Porque esse aqui tá um pouco mais judiado Tá? Páginas levemente amareladas Mais um volume de Merupuri Dessa vez o volume 1 Amarelado A capa tá muito bem conservada Muito bom pra quem tá querendo começar a coleção Vamos terminar essa caixa Agora com Ouran Volumes 1, 2, 3, 5 e 6 Raridade isso aqui, viu gente? Muito difícil de se encontrar Páginas levemente amareladas Por fora tem algumas marcas nas extremidades Estão conseguindo ver aí Aqui Vejam só Na lombada Nas pontinhas aqui também Tá batido Colocar um preço bem em conta Bom pessoal Bom pessoal Essas foram algumas novidades Que chegaram aqui na loja Do Capitão Niguiri Espero que vocês tenham curtido Lembrando que pra comprar com a gente Agora é só acessar O site oficial do Capitão Que é www.capitãoniguiri.com.br Fazer o seu cadastro E também Lembrando que nós aceitamos Pagamentos por cartão Crédito Ou débito E boleto Através do PagSeguro Tá ok? Nossos pacotes vão com seguro E código de rastreio Beleza? Frete ó Baratinho Capitão Niguiri Mais uma vez Agradece a atenção de todo mundo Vocês viram que teve bastante Coisa bacana Corre lá no site E faço pedido de vocês Tá ok? Câmbio e desligo